Música Já tô com medo de me enxugar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala ver Se seu beijo é evolução ou não, não são Não dá pra perceber Me acham tão toda vez que me encontro Ao teu lado eu só, só não Do teu lado eu não dançar Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Na minha sacada do 18º É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto de carro